E aí, galera, beleza? Sou o professor Dede Araújo Estou aqui em casa ensaiando aqui uma seresta nova, né? Repertório novo Espero que vocês gostem, se gostar, deixe seu like e compartilhe Música de Zé Vaqueiro, vamos lá! Vamos fazer aqui a minha versão, galera Música Paga um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra me só ficar ruim Eu tenho que ficar sofrendo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar um a outro Ficar sofrendo no choro Cadê o amor? Se não vai me dar um a outro Ficar sofrendo no choro Paga um pouco pra pensar Aonde tu quer chegar Porque não tá dando pra mim Pra me só ficar ruim Eu tenho que ficar sofrendo Sempre te satisfazendo Sempre te satisfazendo E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar um a outro Se não vai me dar um a outro Cadê o amor? Se não vai me dar um a outro Ficar sofrendo no choro Ficar sofrendo no choro arcade Como vai me dar um a outro Se não vai me dar um a outro Qualquer Telegum Vai me dar um a outro Valeu e até o próximo vídeo Cadê o amor? Se não vai lindar um ao outro Viver sofrendo o nosso louvor